Já em Botuporanga, milhares de foliões tomaram a avenida. Os nossos repórteres foram conhecer os bastidores de um trio elétrico, a grande atração da festa. É preciso estar cheio de energia para aguentar cinco noites seguidas pulando sem parar. Alguns preferem curtir a festa no camarote. Fico aberto, curto bem mais. Eu não vou sair lá do IEC é muito melhor. Mas tem um local que todo mundo gostaria de passar pelo menos um dos minutinhos da festa. É aqui dentro do trio elétrico. Vamos lá? Aqui do alto é possível ver quanta gente essa festa reúne. É aqui também que alguns privilegiados aproveitam a folia. Estar perto aqui da galera fazendo um sol é muito massa. É como se tivesse conduzido as pessoas lá embaixo e trazendo energia toda para você aqui em cima. É uma energia muito forte sem explicação. Um caminhão desse tamanho, com tantos equipamentos eletrônicos, exige cuidados especiais. Historiar toda a parte estrutural da carroceria do trio, onde vai levar os foliões em cima e embaixo. E depois a parte de energia, onde nós temos um sistema de geradores aí. Temos dois geradores. Qualquer dano, ele transforma uma energia para o outro rapidamente. E entre tanto equipamento e tanta música, existe também um local de descanso dentro do trio elétrico. É o camarim do artista, onde ele pode recarregar as energias. E ao meu lado está o Alexandre Peixe, que é o artista da noite. Aqui é o local de concentração. Eu acho que para todo artista, o camarim é esse cantinho que a gente entra no clima do show, sente um pouquinho o clima da festa, ouve o som, dá uma repaginada ali no repertório, dá uma lembrada do que vai ser o show e entra com tudo. Mas existem outros que também trabalham muito para que esse gigante de 62 toneladas não pare nunca. É o caso do motorista Manuel, com 28 anos de experiência. É um caminhão muito pesado, muito perigoso. Tenho que ter cuidado com os foliões, entendeu? Eu amo fazer isso aqui, faço com o maior carinho, entendeu? Tudo isso garante que o trio leve muita alegria por onde passa.